A educação é o ponto primordial de uma sociedade, é através da educação que transformamos essa sociedade. Hoje nós vamos falar aqui sobre alunos que têm dificuldades no processo de aprendizagem. Nós estamos trazendo a diretora da CEMAM, CEMAM mesmo, com C, Daniela Escócio. Daniela, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Francisco. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente tratar um pouco dessa área, como você falou, dos transtornos do aprendizado. E vamos a ela, quando a gente fala CEMAM, exatamente essa sigla diz o quê? Então, o CEMAM é Centro Municipal de Atendimento Multidisciplinar, que é um centro especializado de saúde voltado para o atendimento de crianças e adolescentes na faixa etária de 5 a 16 anos e que apresentam algum transtorno específico do aprendizado. É grande esse número, Daniela? Oi, Francisco? É grande esse número de alunos que apresentam esse índice? Sim. Segundo as pesquisas dos estudiosos, uma média de 10% dos escolares apresentam algum transtorno do aprendizado, que é a dislexia, o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtornos de fala das mais variadas especificidades, bem como transtornos emocionais. E de que forma é feito esse atendimento? O CEMAM, nós fazemos um atendimento médico e atendimento terapêutico. A criança é encaminhada, a criança ou o adolescente é encaminhada para o centro através das escolas. Quem primeiro percebe a necessidade de encaminhar para o CEMAM é a escola, que vem ao longo do processo percebendo que a criança tem alguma dificuldade no aprendizado e que é uma dificuldade que vai além do ambiente, do que pode ser feito dentro do ambiente da escola. E a aceitação desse atendimento por parte da família, como é que é? A aceitação é muito boa, tendo em vista que é um serviço especializado, onde essa criança tem acesso ao atendimento médico com neuropediatra ou psiquiatra, bem como o atendimento terapêutico conforme a necessidade apresentada. A criança realiza o atendimento com psicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional e fonoaudiológico conforme a necessidade. Cada criança dessa fica com uma média de dois atendimentos, porque quando a gente iniciou, se a criança precisasse de quatro atendimentos, ela já iniciava com esses quatro. Mas depois nós fomos percebendo que não era proveitoso a criança ter quatro atendimentos em um dia. Quatro atendimentos em um dia. Porque ficava muito cansada e aí não tinha um rendimento. Ser humano dito normal para ter esse atendimento quatro vezes é complicado. Sim, então. E, bom, durante o ano de 2023, houve mais de oito mil atendimentos, é isso, Daniela? Sim. E como chegar, de que forma esses atendimentos acontecem? Então, como eu falei, nós temos... Atendimento terapêutico, né? Terapêutico, exato. O atendimento médico, nós tivemos 1.127 atendimentos de retorno. Nós tivemos 261 alunos novos, que dá mais de 1.300 atendimentos médicos. E sessões terapêuticas, nós tivemos 8.601 sessões terapêuticas, porque são os atendimentos que englobam o atendimento psicopedagógico, psicológico, fonaudiológico, da terapia ocupacional, o atendimento do serviço social e também o atendimento a nível de avaliação psicológica, que a gente chama de psicodiagnóstico. Certo? Certo? Então, engloba todos esses atendimentos, certo? Através dessa equipe multidisciplinar. Então, esse atendimento é feito onde? Esse atendimento é feito na sede do Seman. Sede do Seman. E, Daniela, por exemplo, como é que é feito esse acompanhamento, quer dizer, o atendimento é feito lá na sede do Seman, e esse atendimento lá na escola, para acompanhar se está acontecendo evolução ou não? É muito importante essa sua pergunta, porque esse serviço, ele precisa desse tripé, atendimento terapêutico médico, a família e a escola, porque é essa tríade que vai dar conta desse desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. Então, nós, no início do ano, geralmente temos realmente reuniões com os diretores para estar tratando da forma de encaminhamento para o Seman. E, ao longo do ano, o professor, principalmente, é chamado ao Seman para receber as devolutivas desse desenvolvimento dessa criança e de ter um diálogo com os terapeutas, no sentido de ter essa parceria com o professor, para que possa estar apoiando no ambiente escolar o que foi observado que precisa ser mais estimulado nessa criança. E a família também, nós chamamos para o aspecto de também chamar para que essa família colabore nesse processo também de terapêutico dessa criança, para que a família faça todo o acompanhamento, se for na área fonoaudiológica, fazer todas aquelas instruções, atividades, treinos que precisam ser feitos em casa. Se for na área psicopedagógica, também a família complementar esse treino no nível familiar, para que essa tríade dê um resultado nesse atendimento, nesse desenvolvimento dessa criança de forma bem completa, realmente, para que ela possa se desenvolver. Mas essa sua pergunta é muito boa, porque essa parceria com a escola, ela é fundamental, realmente. E quando a gente fala da escola, porque essa interação é necessária e é importante para que o objetivo final, que é a educação, que é o acompanhamento, a aprovação desses alunos, o resultado, desde quando você está no comando lá na direção da... Sim, a gente até diz, Francisco, que assim, toda criança ou adolescente que é encaminhado para o centro, para um atendimento desse, se nós tivermos a adesão da família com a frequência, todo caso é um caso de sucesso. Por que? Isso é uma questão prática de observação nossa, de toda a equipe. A criança é um ser humano que tem uma praticidade maior de desenvolvimento cerebral. Então, se essa criança, ela vai para o atendimento normalmente, se ela frequenta o atendimento médico, frequenta o atendimento terapêutico de forma regular, e se é feita as orientações solicitadas, essa criança tem um desenvolvimento, são casos de sucesso. Sem dúvida, porque agora, se há desistência, se há faltas, realmente a gente não tem como ter o resultado desejado. Mas acontece com frequência isso aí? Essa falta de atendimento, porque houve abandono por parte dessas crianças? Sim, em alguns casos acontece sim, porque nós trabalhamos com a sociedade, com famílias, né? Ontem mesmo nós estamos numa semana de formação com a equipe do CEMAN, para que a gente possa começar as atividades formais no dia 5 de fevereiro, e temos até uma reunião com as famílias agora, dia 1º de fevereiro, e a gente novamente avaliando situações que às vezes é colocada, essa criança está aqui com tantas faltas na terapia, ou no atendimento médico, e quando nós vamos fazer uma avaliação mais apurada, a maioria dos casos tem um problema que dificultou dessa família ir para esse atendimento. Então a gente procura ter essa, procurar saber o motivo, e de repente já não ir desligando, só contabilizando ali a falta, porque nós temos critérios de desligamento, mas nós procuramos antes fazer uma análise dessa falta, porque de fato pode ter um motivo por trás dessa família, nós temos N histórias, e o papel do serviço social num centro como esse é fundamental, para realmente ver o que aconteceu, e de repente a gente não desligar, e essa criança que precisa, ela é a criança que se por acaso a gente desligar, logo depois a escola encaminha de novo, porque ela continua precisando. Então a gente, agora nós temos sim casos, alguns casos de, vamos dizer, que por algumas situações, podemos colocar um pouco de, sei lá, de ser relapso, daquela questão da família realmente não levar, porque tem outras prioridades, mas uma coisa que é certa, e que com esse meu trabalho a gente observa, que a maioria das famílias são muito responsáveis, graças a Deus, são os pais, são muito responsáveis, se não deixa de ir, tem uma história, tem uma questão, tem um problema, e que a gente precisa ser bem sensível a essa situação, para que a gente seja inclusivo realmente, né? E por falar nisso, no segundo bloco, a gente volta já já, Daniela, nós vamos falar da importância da direção da escola, coordenação, professores, que conseguem detectar uma deficiência no processo de aprendizagem, que às vezes a família não consegue. Daqui a pouquinho estamos de volta no Vê, Ouvir, Sentir. Vê, Ouvir, Sentir. A TV Assembleia tem novidades na grade de programação. Notícias direto de Brasília com a retransmissão da TV Senado. Essa parceria entre a TV Assembleia e a TV Senado proporciona a você uma visão ampla e aprofundada dos assuntos que impactam na vida dos cidadãos. Na TV Assembleia, você acompanha os debates, discussões, sessões plenárias aqui do Estado e agora também do cenário político nacional. TV Assembleia, uma TV feita para você. Vê, Ouvir, Sentir. Bom, de volta conversando com a professora Daniela, ela que é diretora do CEMAN. Do CEMAN, melhor dizendo. Porque a vez confunde, muita gente confunde com a CEMAN, né? Sim. A confusão é grande, só que aí é com CEMAN mesmo. Bom, professora, a importância do corpo docente na escola quando consegue detectar essas dificuldades no processo de aprendizagem. É grande, né? Exatamente, Francisco. É uma pergunta muito importante também, porque, de fato, a escola, muitas das vezes, ela é a primeira a perceber esses sintomas, essas dificuldades, essas necessidades. Primeiro até do que a família. Dificuldade de ordem na aprendizagem, dificuldade na questão da hiperatividade, da desatenção, da dificuldade na fala, problemas emocionais. Então, a gente vê o quanto que a escola hoje é fundamental realmente nesse processo de inclusão, né? Os professores, a escola como um todo, a equipe administrativa, que a escola é um conjunto, né? Um conjunto, um trabalho conjunto de suma importância. E para o encaminhamento, para o CEMAN, quem primeiro faz esse encaminhamento é a própria escola, que vem observando essa criança, vem detectando as dificuldades que a escola já tentou resolver através de reforço escolar, através de projetos específicos de aceleração da aprendizagem. E essa criança ainda não consegue se desenvolver, porque o problema é de ordem cognitiva e também biológica. Não é um problema só social, só que a escola poderia estar resolvendo no ambiente da escola. E aí, nesse sentido, a escola é quem primeiro faz essa detecção. Claro que nós temos muitos casos de pais que já têm aquela ansiedade e que já criam, às vezes, é problema para o filho, onde a escola não vê problema nenhum. Mas nós temos casos, inclusive... Temos pais que criam dificuldade, e tem outros que não acreditam que elas existem. Exatamente. Outros que acreditam que os problemas não existem, com medo do preconceito, da exclusão. Exatamente. E muitos pais se escondem, às vezes deixam, inclusive, de encaminhar, de levar para o atendimento, até com raiva da escola, porque a escola encaminhou para o atendimento, porque a escola detectou. Mas a gente vê que quando o corpo escolar explica para a família qual é o problema, qual é a necessidade, que nós temos recursos médicos, recursos terapêuticos, para tratar essa criança, e que a criança dela tem essa dificuldade, mas é uma criança que tem um desenvolvimento bom, no geral, mas que tem uma dificuldade de fala, uma dificuldade emocional, uma dificuldade a nível de hiperatividade, de desenvolvimento da aprendizagem mesmo, o pai entende e ele tem uma maior aceitação ao serviço. Daniela, por exemplo, o tratamento, pelo que a gente estava vendo aqui, junto à nossa produção, é de três a nove meses, é o tratamento, ou seja, esse acompanhamento. Esse tempo é suficiente para que haja, de fato, uma evolução no processo de aprendizagem de um aluno? Então, a média é essa, e os estudos comprovam que uma criança com dislexia, ela precisa de uma média de dois anos de atendimento. Como nossos casos, não só são alunos com dislexia, é por isso que nós colocamos essa média de nove meses, a um ano. Mas, assim, na prática, ao longo desse tempo, nossas crianças, elas têm passado um tempo maior, sabe? É a média realmente de dois anos, nós temos também muitas crianças que já estão lá há quatro anos, nós temos crianças que estão lá, desde o início, a número um do CEMAN, ela ainda hoje é atendida no CEMAN só com médico, porque ela já passou pelas terapias, já está uma moça, chegou para a gente criança, já está uma moça, já teve todo o seu desenvolvimento escolar, já com sucesso, ela só vai ainda para essa parte médica, a parte da medicação, mas, assim, a média mesmo de atendimento é de dois anos e a gente precisa, inclusive, se policiar, porque nós, enquanto equipes, temos que trabalhar a queixa principal, ser resolvida e essa criança receber alta. Mas esse desmame é até difícil, porque a família, às vezes, não quer sair do atendimento ainda, porque acha que a criança com mais atendimento, ela vai se desenvolver mais, mas nós temos as regras, nós temos a média do atendimento, que é essa média de dois anos, mas nós já tivemos crianças com um transtorno emocional mais simples, que era a resolução mais simples, que passaram a média de três meses, mas a média mesmo é essa de dois anos, até mais, até mais mesmo, pelas demandas gerais, certo? O atendimento é feito na CEMAN e com parceria de algumas entidades do SUS, é isso? Isso. E quais são essas clínicas? Sim, e quando você fala em parceria, é fundamental, sabe, Chico? Porque o CEMAN não daria conta da demanda sozinha, sozinho. Porque a cidade também é grande. A cidade é grande, a demanda de crianças das escolas é imensa, e principalmente essa demanda pelas terapias. Então, as crianças que, por exemplo, precisam só de um atendimento, a nível psicológico, a nível fonoaudiológico, ela não permanece conosco no CEMAN. nós encaminhamos para essa rede parceira, porque ela não precisaria desse atendimento interdisciplinar de uma equipe completa. Então, foi detectado pelo médico que ela precisa só do psicólogo, a gente encaminha para a rede parceira, que é a própria rede SUS, que são conveniadas ao SUS, e a gente não pode deixar de falar de parceiras muito fortes do CEMAN e da sociedade, que são as faculdades, as universidades, que nós temos desde o início que o CEMAN foi instalado, é uma parceria muito grande com todas as faculdades e universidades de Teresina, no apoio a esse acompanhamento integral dessa criança. Porque você pode ver que às vezes nós detectamos uma criança que tem problema de dentição, o médico detecta essa questão. Vai ter dificuldade na fala e em outras situações. Isso, em outras situações. Então, nós temos parceria com a faculdade que oferece vagas para atendimento para dentista, para aparelho ortodôntico. Então, se a criança precisa só de psicólogo, mora no território da Zona Sul, nós temos como encaminhar para uma faculdade que faz um atendimento na área só da psicologia. Então, assim, essa parceria com as faculdades, e foi muito bom essa sua pergunta, ela é fundamental às clínicas e escolas, das faculdades e universidades, prestam um serviço muito relevante para a sociedade e tem essa parceria também com o CEMAN, que nós conseguimos dar uma maior vazão a esse atendimento. E, bom, dá para a gente analisar, por exemplo, a importância do CEMAN, e eu gostaria que você encerrasse vendo que hoje, sem o CEMAN, como seria esse atendimento a esses alunos? Então, o CEMAN, ele foi uma revolução, a criação do CEMAN, uma iniciativa super importante, porque é o primeiro centro público na área dos transtornos do aprendizado, porque a demanda é muito grande e, de fato, eu acredito que a sociedade, que as escolas, não conseguiriam fazer um trabalho com os alunos relevantes sem a existência do centro, porque, de fato, muitas crianças precisam desse atendimento médico, precisam da terapia, precisam da medicação, precisam desse apoio. Então, os pais que frequentam o CEMAN ao longo desse tempo, que já foram 1.817 alunos atendidos ao longo desse tempo, eles, se sabem de alguma questão do CEMAN deixar de existir, eles iriam, inclusive, fazer uma revolução, para que realmente esse trabalho jamais... É daqui para frente. A ideia é da ampliação do serviço. Está certo. Da ampliação. Daniela, muito obrigado pela sua presença aqui, está bom? Está, obrigada a você. Muito obrigado mesmo, você não sabe a importância da sua presença aqui. Obrigada pelo acolhimento e pela parceria de sempre. Tudo bem. Bom, e para você que é pai, se você nota alguma dificuldade na aprendizagem do seu filho, nada melhor do que procurar um especialista. Aqueles que trabalham nas escolas, como diretores, coordenadores, professores, supervisores, A importância de vocês no processo de aprendizagem é grande, tão grande, que vocês nem imaginam. Quando conseguem, ou quando conseguirem detectar dificuldades na aprendizagem dos alunos da sua escola, nada melhor do que procurar o CEMAN. Nada melhor do que procurar um corpo de profissional ou de profissionais competentes que possam ajudar no rendimento escolar. Porque todos nós gostamos, quando chegamos no final do ano, o índice de aprovação dos nossos alunos. E evidentemente que esse prazer também é compartilhado com os pais e com a sociedade. É através da educação que transformamos essa sociedade. Eu, o filho do senhor José Jorge e da dona Filomena, o Chico Costa, estarei de volta sábado, aqui na TV Assembleia, no Vê, Ouvir, Sentir. Vê, Ouvir, Sentir. Vê, Ouvir, Sentir.